Se a gente vai ficar solto, só Deus sabe Se tiver que acontecer eu e você, ninguém vai impedir Você aprende o futuro, só Deus sabe Que o amor que sinto foi você, de verdade Saudade, tem nome, telefone e endereço Meu coração já me dona, só você que não percebeu A gente briga sem motivos, por coisas tão banais E tá sofrendo, chora, mas não volta atrás Tá machucado o coração, sangrando esse medo de te perder É tanto que nem quero imaginar essa minha vida sem você Tudo que falam por aí, nem ligo, alguém te ama mais do que eu Duvido, que um dia você vai me esquecer Se a gente vai ficar solto, só Deus sabe Se tiver que acontecer eu e você, ninguém vai impedir Você aprende o futuro, só Deus sabe De verdade Se a gente vai ficar solto, só Deus sabe Se tiver que acontecer eu e você, ninguém vai impedir Você aprende o futuro, só Deus sabe Meu amor que sinto por você, é de verdade A minha saudade tem nome, telefone e endereço Meu coração já tem dono, só você que não percebeu A gente briga sem motivos, por coisas tão banais Briga sofrendo, chora, mas não volta atrás Tá machucado o coração, sangrando esse medo de te perder É tanto que nem quero imaginar essa minha vida sem você Alô, me liga, alguém te ama mais do que eu Duvido, que um dia você vai me esquecer Se a gente vai ficar solto, só Deus sabe Se tiver que acontecer eu e você, ninguém vai impedir Você aprende o futuro, só Deus sabe Que um amor que sinto por você, é de verdade Se a gente vai ficar solto, só Deus sabe Se tiver que acontecer eu e você, ninguém vai impedir Você aprende o futuro, só Deus sabe Que um amor que sinto por você Minha saudade tem nome, telefone e endereço A CIDADE NO BRASIL